Marcelo, esse aqui é o seu Atari Polyvox, já tirei os parafusos, agora é só desmontar para ver a parte interna do seu aparelho. Como ele tem indícios que já foi aberto, faltaram aquelas anilhas de acabamento nas chaves, então agora a gente sabe que ele foi mexido. Então, o AV, seguiram o tutorial do nosso amigo Vitor, as lingüetas estão levantadas, tem bastante cola quente, você vê que a pessoa estava com pressa, não deixou nem a cola derreter direito, ou a pistola estava fria. Vamos ver a parte de trás. Eita, olha isso. Caraca, meu. Olha o serviço que fizeram nesse Atari. Fio solto. Rapaz, que medo de mexer nesse aparelho, hein? Olha isso. Então tá, Marcelo, eu vou te mandar esse vídeo. Você vai dar uma avaliada, mas tá feio o negócio aqui, hein? O certo seria arrancar tudo isso e fazer uma restauração de todas as trilhas e fazer o negócio certo. Isso aqui tá muito feio. É o serviço mais porco que eu já vi na minha vida. Tá bom? É isso aí, meu irmão. Um abraço, fica com Deus. Até daqui a pouco.